Oh tia, eu tenho um pila. Não. Oh tia, eu tenho uma moedinha. Por favor, tia. Que pena, não foi dessa vez. Oh galerinha, antes de continuar o vídeo, já deixe seu joinha e se inscreva para ajudar o canal. Pare agora. Pare. Pare. Eu não quero você pedindo dinheiro aqui na frente. Eu quero que você saia. Está atrapalhando o meu caminho. Eu só queria um dinheirinho para comprar um ovinho. Oh menino, por favor, me ajuda. Ai, para de falar, para de falar. Então é você o menino pidão que estão falando? Por que você não vai procurar o que fazer? Fica aí atirado no chão. Vai arrumar um trabalho. Vai arrumar o que fazer. Ah, ele está ali ainda. Olha só. Nossa, que fedor. Acho que ele não toma banho. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Ah, estou com fome. Come o peidinho. Ah, estou com fome. Ah, estou com fome. Come o peidinho. Ah. É que não tem dinheiro nem para o ovo. Não quero. Ai, ai, ai. Que curi mais feio. Ah, estou com fome. O que é que tu quer aqui, cara? Fazer daqui, meu. Sai daqui. Vá, 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 vá. O que é isso?